Minasã, ohayogos naimaço, imacará, abradiru no sambal taimaço, volta por cima. Pena de mim, não penso nada, ali onde eu chorei, porque eu chorava, para a moda por cima, que eu tenho que ver quem cava. Um homem de moral, não fica no chão, nem quer que a mulher, lhe venha dar a mão, reconhece a querida, e não desanima, levanta o saco de acoelha e dá volta por cima, reconhece a querida, e não desanima, levanta o saco de acoelha e dá volta por cima, levanta o saco de acoelha e dá volta por cima, levanta o saco de acoelha e dá volta por cima.